Já tem três meses Mas tem um caso antigo Que faz meu coração bater mais forte Sou um homem de sorte E essa pessoa me jurou amar até a morte E viver só de nós Se prepara porque eu vou falar Com certeza você vai chorar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo E todo esse suspense eu vou te explicar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo E todo esse suspense eu vou te explicar O convite é pra ser a noiva com quem vou casar Já tem três meses que a gente tá terminado Sem nenhum contato Já deu tempo de arrumar o que tava bagunçado Eu tô renovado Mas tem um caso antigo Que faz meu coração bater mais forte Sou um homem de sorte E essa pessoa um dia me jurou amar até a morte E viver só de nós Se prepara porque eu vou falar Com certeza você vai chorar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo E todo esse suspense eu vou te explicar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo Tomei a decisão e eu não me arrependo E todo esse suspense eu vou te explicar O convite é pra ser a noiva com quem vou casar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança e casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo E todo esse suspense eu vou te explicar Eu vim te convidar para o meu casamento Já comprei aliança em casa pra morar Tomei a decisão e eu não me arrependo E toda essa suspensa eu vou te explicar O convite é pra ser a boiva com quem vou casar O convite é pra ser a boiva com quem vou casar Essa é linda, né, parceiro? Preferiu fazer as malhas e me deixar sozinho Esqueceu suas promessas num bar da esquina Na cama de outro você preferiu morar Ah, tem nada não A culpa vai prender aqui seu coração Vai dar saudade de mim todo dia De hoje em diante a sua cama é fria Vai ter mais gelo que no povo norte Pra você saber que era mulher de sorte Essa eu não aguento não Mas você é doido, né? Preferiu fazer a malha e me deixar sozinho Esqueceu suas promessas num bar da esquina Na cama de outro você preferiu morar Ah, tem nada não Ah, tem nada não A culpa vai prender aqui seu coração Vai dar saudade de mim todo dia De hoje em diante a sua cama é fria Vai ter mais gelo que no povo norte Pra você saber que no povo norte Pra você saber que era mulher de sorte Vai dar saudade de sorte Vai dar saudade de mim todo dia Vai dar saudade de mim todo dia De hoje em diante a sua cama é fria Vai ter mais gelo que no povo norte Pra você saber que era mulher de sorte Pra você saber que era mulher de sorte Se eu conhecesse a palma da minha mão Contanto que eu te conheço Bebe tá deitada com a TV ligada Olhando o celular Só pra te provar Sei que toda hora olha a nossa conversa Eu também tô nessa rir E quem vai tomar a decisão de começar a digitar Tá se enganando o coração Tá se enganando o coração Deixa de ficar Deixa de ficar Você tá sofrido aí também que eu tô ligado Faça-me um favor Como é que cê tá bem, se tá ouvindo Você pra cima agora comigo, vem! Deixa de caô Tá se enganando, enganando o coração Mas você não me engana Tá molhando o travesseiro Mas era pra tá molhando a minha cama Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que cê também se tá ouvindo, Pablo? Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que cê também se tá ouvindo, Pablo? Você é pra cima, vai Deixa de caô Deixa de caô Já bateu o instante de saudade Nesse mesmo instante Você pega e liga Quer reaproximação? Eu não Já bateu seu arrependimento Vem com os velhos textos Mesmo os argumentos que têm sentimentos Eu não Eu não Coração pra erros Não tem cota Se ele ama Está sempre escancarada a porta Só dei um tempo aqui Para te pirraçar É que eu mudei de interesse O preço E o lugar que eu moro agora É impagável O preço É que eu mudei de planeta Se quiser me ver agora Só pela planeta Ou fugir ou me entregaria mais Coração não sabe o que faz Bora, Elber Os teclados É bater o seu arrependimento Vem com os velhos textos Mesmo os argumentos que têm sentimento Eu não Já dos erros Pra erros Não tem cota Se ele ama Está sempre escancarada a porta Só dei um tempo aqui Para te pirraçar É que eu mudei de interesse E o lugar que eu moro agora É impagável O preço É que eu mudei de planeta Se quiser me ver agora Só pela luneta Ou fugir ou me entregaria mais Coração não sabe o que faz Postando foto do drink na mesa Com merangue no espelho da balada Usando filtro pra esconder a tristeza Tentando dar uma desuperada Você só tá enganando os seguidores Mas não engana o seu coração Enxuga o rosto Refaz a maquiagem Antes de cada publicação Fora do story está sofrendo Fora do story está chorando Eu quero ver ter coragem de postar A foto dos seus olhos molhando Mas fora do story está sofrendo Fora do story está chorando Eu quero ver ter coragem de postar A foto dos seus olhos molhando Isso a Globo não tá mostrando Gostando foto do drink na mesa Com merangue no espelho da balada Usando filtro pra esconder a tristeza Tentando dar uma desuperada Tentando dar uma desuperada Você só tá enganando os seguidores Mas não engana o seu coração Enxuga o rosto E o rosto refaz a maquiagem Antes de cada publicação Fora do story está sofrendo Fora do story está chorando Eu quero ver ter coragem de postar A foto dos seus olhos molhando Fora do story está sofrendo Fora do story está chorando Eu quero ver ter coragem de postar O áudio que mandou solução Fora do story está sofrendo Fora do story está sofrendo Fora do story está chorando Eu quero ver ter coragem de postar A foto dos seus olhos molhando Fora do story está sofrendo Fora do story está chorando O áudio que matou só no centro E seu globo não tá mostrando Não tá mostrando Só pra constar eu perguntei se era sério Que você queria de fato um término Você bateu o pé no chão e me expulsou da sua porta Frases importantes feiras e dispostas E eu, calado tava, calado fiquei Nunca fui prioridade, essa é a verdade Eu cem por cento e você nem metade Ir embora foi o melhor pra mim Não dá mais, tô em outra Não quero mais, meu nome em sua boca Nunca, nunca, nunca mais Não dá mais, não me liga Sei não tem mais espaço em minha vida Nunca, nunca, nunca mais Nunca fui prioridade, essa é a verdade Eu cem por cento e você nem metade De ir embora Foi o melhor pra mim Não dá mais, tô em outra Não quero mais, meu nome em sua boca Nunca, nunca, nunca mais Não dá mais, não me liga Ser um demais, espace minha vida Nunca, nunca, nunca mais Essa machuca, meu amigo Pra que elogiar o seu cabelo Pra que elogiar seu corpo inteiro Pra que? Pra que querer provar do seu doce peixe Pra que alimentar esse meu desejo Pra que? Pra que? Pra que? Pra que mandar o que é com as flores mais bonitas Se pra você isso são coisas esquisitas Pra que deixar meu coração falar tão alto Se você não quer me ouvir Pra que dizer te amo em cada segundo Se o meu amor é o mais sincero desse mundo Pra que deixar meu coração falar tão alto Se você não quer me ouvir Essa não quer me ouvir Essa não tá certo, não Essa cancela tudo Pra que? Pra que elogiar o seu cabelo Pra que elogiar seu corpo inteiro Pra que? Pra que? Pra que? Pra que querer provar do seu doce peixe Pra que alimentar esse meu desejo Pra que? 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 Pra que mandar o que é com as flores mais bonitas Se pra você isso são coisas esquisitas Pra que? Pra que deixar meu coração falar tão alto Se você não quer me ouvir Pra que dizer te amo em cada segundo Se o meu amor é o mais sincero desse mundo Pra que? Pra que? Pra que deixar meu coração falar tão alto Se você não quer me ouvir 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 Tô tão arrependido Eu guardei esse amor por toda a vida Se você não quer me ouvir 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 Não espere alguém por toda a vida Eu esperei E saí arranhado, ferido Conselho eu lido Não espere alguém por toda a vida Não espere alguém por toda a vida Eu esperei E saí arranhado, ferido Não espere alguém por toda a vida Não espere alguém por toda a vida Eu esperei E saí arranhado, ferido Conselho eu lido Não espere alguém por toda a vida Não espere alguém por toda a vida Eu esperei E saí arranhado, ferido Ferido Quem vê história e não vê coração Quem vê fim de não ver sentimento Essa história de voltar por cima Que já te esqueci é tudo fingimento Eu tô sofrendo Essa é a verdade Tô com saudade Do seu beijo Do seu carinho, do seu cafuné Meu arroba Eu volto pra você A hora que você quiser Meu arroba Meu arroba Como eu queria agora tá Beijando a sua boca Como eu queria agora tá Tirando a sua roupa Quem vê histórias e não vê coração Quem vê fim de não ver sentimento Essa história de voltar por cima Quem já te esqueci é tudo fingimento Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Tô com saudade Do seu beijo Seu carinho, do seu cafuné Meu arroba Eu volto pra você A hora que você quiser Eu arroba Eu arroba Eu arroba Como eu queria agora tá Beijando a sua boca Como eu queria agora tá Tirando a sua roupa Eu arroba Eu arroba Eu arroba Eu arroba Como eu queria agora tá Tirando a sua roupa Como eu queria agora tá Beijando a sua boca Eu arroba Eu arroba Barriga Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.